Por telefone Por telefone é fácil me dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você inocente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone E vem dizer adeus E vem dizer adeus Aqui no meu olhar E vem dizer adeus Aqui no meu olhar